Com um recado especial pra você que tem que fazer a declaração do Imposto de Renda, viu? Começa hoje, vai até o dia 30 de abril, esse prazo pra entrega da declaração 2019, ano base 2018. Receita Federal espera receber em todo o Brasil mais de 30 milhões e 500 mil declarações dentro do prazo, viu? Fernanda Marion ao vivo tem as informações pra gente, tem que ficar atento ao prazo, né Fer? Bom dia pra você. Tem sim, Casa Grande, pra não ter dor de cabeça lá na frente. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que acompanha o SBT Primeira Edição. Você falou aí em 30 milhões no Brasil inteiro, só em São José do Rio Preto são esperadas 110 mil declarações. E nessa região, 284 mil declarações, Receita Federal vai receber bastante material aí pra ser analisado. A gente vai dar umas dicas básicas pra quem for declarar, precisa de alguns documentos. Os principais são os dados pessoais do contribuinte, os informes de rendimento, que são os salários, a questão de quem tem a imóvel alugado. Os informes bancários, que tem todos os dados de conta corrente, poupança, investimentos. E a novidade desse ano, Casa Grande, é o CPF de todos os dependentes que são incluídos aí nessa declaração. Quem ganha até R$ 1.903,98 está isento, não precisa declarar nada, está tudo certo. Agora, a partir daí, ou seja, quem tem rendimentos a partir de R$ 28.559,70 tem que declarar. A taxa varia de 7,5% a 27,5% de acordo com a faixa aí de rendimentos do contribuinte. A dica da Receita Federal é entregar o quanto antes dessa declaração, primeiro, porque o contribuinte vai ter tempo de corrigir algum dado que foi errado e também vai poder restituir antes, se tiver tudo certinho. Mais cedo, eu conversei com o Mauro José da Silva, que é o de toda a Receita Federal, e ele explicou pra gente que não basta só declarar, tem que também fazer o acompanhamento dessa declaração. Vamos ver. É importante, quem estiver obrigado a entregar a declaração de imposto de renda, acompanhar o processamento da sua declaração. Esse processamento é acompanhado através do site da Receita. Entra lá no ícone, onde encontra o extrato da declaração de imposto de renda pessoa física, porque ele vai verificar se a sua declaração está retida na malha fiscal, ou seja, tem pendências. Então, ele terá a oportunidade de estar regularizando, ou seja, retificando sua declaração, se for o caso, para regularizar a pendência. Pois é, tem que ficar de olho, tem que ficar atento para corrigir qualquer dado que estiver errado, para não cair naquela temida malha fina e ficar com problemas aí na Receita Federal. Como a gente já falou, o prazo vai até o dia 30 de abril. O ideal, a gente reforça, é que não deixe para a última hora, já vai fazendo isso, até mesmo para se livrar desse probleminha aí. As primeiras restituições saem a partir de junho, primeiro, para idosos, pessoas com deficiência e pessoas com doenças graves, e também para quem entregou a declaração primeiro. Quem não entregar, paga a multa, varia de R$ 165,74 a 20% do imposto devido. Só que o pior é que quem tiver, não entregar, ficar pendente aí, vai ficar com problema no CPF, não vai conseguir fazer financiamento ou compras futuras e vai ter um problemão depois para regularizar, viu, Casa Grande? Deixa eu perguntar uma coisa, viu, Fer? Casa de Ferreiro, espeta de pau, ou você já está com tudo separado e vai declarar no primeiro dia? Porque eu confesso que, milagrosamente, já separei tudo, pretendo fazer no fim de semana já. Você está adiantado, eu não separei nada, quem faz normalmente é meu pai, eu preciso passar tudo para ele, mas não fui atrás de nada ainda não, estou enrolada. Não vai deixar para a última hora que você sabe quais são as punições, e eu não quero ver você depois chorando nos bastidores por conta da multa, viu? Obrigado pela participação ao vivo de Rio Preto. Obrigada.